Não vejo a hora de ficar frente a frente com o Dom Aldo. Fiquei sabendo que ele é uma lenda do futebol. Pra mim, parece que o Palmentieri está sempre esperando pelo próximo Edwin. Edwin? Quem é esse Edwin? Ah, você é jovem demais pra lembrar. Mas ele foi um dos melhores jogadores do mundo. E aí, um dia, ele desapareceu. Desapareceu? Como assim? Eu era criança quando tudo aconteceu. Foi na final da Superliga. O Palmentieri estava perdendo de 3 a 0. Mas aí, o Edwin marcou 3 gols e o jogo terminou empatado em 3 a 3. Por isso, eles foram pra disputa de pênalti. O azul não desperdiçou nenhum. Mas isso não era um problema. Era só o Edwin marcar o último pênalti pra manter acesa a esperança do Palmentieri. A pressão é muito grande. Só que ele errou. Há quem diga que ele desabou por causa da pressão. Como se os 3 gols que ele marcou durante a partida não fossem suficientes. O Dom Aldo disse que vai destruir os Superstrikas ao estilo Palmentieri. O que é isso? Ah, é o estilo de jogo deles. É um estilo extremamente rápido e ágil. Eles dão o bote na hora certa. E são dominadores. Como eu com as mulheres. Sacou? Mas o Dom diz que é o maior jogador de futebol que já entrou em campo. Então vamos ensinar uma lição pra ele. Tá legal, rapazes? Prepare-se para o primeiro confronto com o Palmentieri. Não, mãe. Eu não comi o strudel. Hã? O quê? É hora de fazer um joguinho amistoso. Lá na praia. Nossa, olha só que multidão. Os Superstrikas não vão nem saber o que os atingiu. Você acha que é o próximo Edwin, não é? Escuta só, você não é. Não me compare com aquele perdedor, porque ele decepcionou seu time e eu não faria isso. Você só é tão bom quanto a sua última partida. Lembre-se disso quando você perder esse jogo. Desencana, Shakes. Vamos descontar no campo. É uma mistura interessante que temos aqui hoje. Gente, os Superstrikas jogando na areia contra o famoso Palmentieri. Será que os Strikas vão se adaptar ao estilo Palmentieri? Onde as ruas se encontram com a areia. Vamos para a quadra. Os Strikas estão com a bola. Joe Canhota, domina bem. Sai da frente. Não é assim que se joga o futebol na areia. E agora lá vai o contra-ataque. Superstrikas, aprendam. O Palmentieri é tão fluido, tão raivoso. Tão impecável. Os Superstrikas não conseguem acompanhar o ritmo deles. Parece que eles estão comendo areia. E eu me pergunto se eles também gostam de comer grama. Não há tempo para o ataque do Leo Faísca. Pelo menos um Superstrikas parece estar acordado hoje. Eles não conseguem se equiparar às habilidades dos jogadores do Palmentieri. Grande Boa, põe a bola em jogo. É difícil se engarnar na areia, não é, Rasta Mágico? Cuidado com os velhos truques, Shakes. O jogo ainda não acabou, rapazes. Você não salvou o jogo, mas poderia salvar sua cara. A gente se vê quando estiver valendo, Shakes. Nossa, nunca vi um estilo de jogo como esse. Como vamos vencer uma partida de verdade contra eles? Temos três dias para nos preparar para o jogo. Mas como vamos combater o estilo do Palmentieri em apenas três dias? É, como podemos combater o estilo do Palmentieri? Encontraremos uma solução. Eu consegui o melhor centro de treinamento do Rio. Vamos começar por aí. Enquanto isso, vocês terão a noite de folga. Chegues! Não está se divertindo? Eu não consigo imaginar como vamos competir com o Palmentieri. Todas as vezes que tentamos armar uma jogada, eles são mais rápidos. Não pensa nisso agora. Vamos nos divertir. Ei! Para! Precisa da minha ajuda. Da sua ajuda? E eu da sua. Com o quê? Vem comigo que eu mostro pra você. Pra onde estamos indo? Estamos quase lá. Oi, pai! Cheguei! Ele perde o pênalti! Perde o pênalti! Perde o pênalti! Olá, princesa. Edwin! Meu nome é Luisa. Este é o meu pai, Edwin. Pai, ele é o Shakes, dos Superstrikas. Precisam da sua ajuda. De jeito nenhum. Não posso. O mundo do futebol sente sua falta. Mesmo que você não acredite. Está perdendo seu tempo. Melhor ir embora. Mas pai, não pode ficar sentado aí assistindo essa cobrança de pênalti pro resto da sua vida. Me desculpe. Você precisa nos ajudar no jogo contra o Palmentieri. Há 11 caras no time que precisam da sua ajuda e estamos prontos pra treinar. Se puder nos ensinar o estiro Palmentieri. Pare. Duas condições. Vai nos ajudar? Uma. Determinação absoluta. Legal. Feito. E qual é a segunda? Se perderem, ninguém pode saber que eu treinei os Superstrikas. Diga para o time fazer as malas e se preparar para o treino mais difícil de suas vidas. Uau. Olha só este lugar. Está novinho. É quase tão impressionante quanto... Bom dia, Strikas. Espero que vocês tenham dormido bem. Que belo lugar arrumou pra gente, professor. É bem bonito, não é mesmo? É. Sim, né? Só. É. Que bom que gostaram. Mas não é aqui que vamos treinar. E pra onde vamos? Para a Floresta Amazônica. Não, pera aí. Nossa. É ele mesmo? É ele mesmo? É. 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 Não sei vocês, mas sinto falta dos meus halteres. O que a gente está fazendo? Olha só, não tem nada pra gente aprender aqui neste lugar. Este é o melhor lugar pra nos concentrarmos na tarefa principal. O estilo palmentiere é uma questão de sobrevivência e instintos. Não havia essas máquinas sofisticadas quando eu jogava. Este é o tipo de lugar que vai testar habilidades que vocês sequer sabiam possuir. Aqui, vamos aperfeiçoar as habilidades necessárias pra derrotar o palmentiere. Era pra cá que a gente vinha praticar nossas três habilidades essenciais do palmentiere. Equilíbrio. Agilidade. Velocidade. Tá legal, rapazes. Façam uma fila e ouçam. Ah, caramba! Areia de novo, não. Não é areia comum. Isto é areia movediça. Como é que é? Para melhorar a sua velocidade, vocês têm que levar a bola até o outro lado. Ele tá falando sério? Shakes, você vai primeiro. Hã? Eu? É. Acho que ele tá falando sério, irmãozinho. Ah, vai ser legal. Você tem que levar mais a sério. A segunda é a agilidade. Esta é uma pista de obstáculos natural que percorre a floresta e atravessa o rio. Vocês têm que ir de uma ponta a outra usando apenas as pedras e as trepadeiras. A gente tem que levar mais ao passo. Ah! Não tem que levar mais a força. Ah! 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 Você, El Matador, vai começar o próximo exercício. Tem que equilibrar e dominar a bola neste tronco flutuante. Eu consegui! Consegui! Olha, se você fechar os olhos, você pode facilmente fingir que não está na selva, mas está num oásis paradisíaco, onde não há criaturas datando entre as suas pernas! Essa é a Amazônia, rapaz. É a sobrevivência do mais adaptado, mais alto, mais durão, mais rápido, mais comprido. Foi bom! Vocês foram muito bem. Estou orgulhoso de vocês. Não é um treino fácil. Pra que essas coisas? Fique com o tronco. Pronto! Incógnito! Pra que isso? Você não precisa de disfarce. Nós vamos vencer. Ah, mas ainda não ganharam o jogo. E além disso, eu e a Luísa vamos para o estádio juntos com estricas. É dia da partida da Super Liga. Os torcedores estão chegando para o que parece ser... Outra batalha de proporções épicas do campeonato. Qual é? Os strikers não têm chance contra o Palmentieri. O Dom Aldo é tão lindo! Imagina, os shakes são muito mais. Eu tinha certeza de que os Super Strikers tinham voltado para casa com medo do Palmentieri. E perdi a chance de mostrar que você não é nenhum Edwin. De jeito nenhum. Peraí, o que você quer dizer? Vamos dizer que treinamos muito desde o nosso último encontro. É uma pena hoje não ter areia para você comer aqui. E aí, pra quem tá torcendo? Ai? Pro melhor, time. A pergunta que está na cabeça de todo mundo hoje. Será que os Super Strikers encontraram um modo de derrotar o Palmentieri? Tomara que não repitam o vexame do amistoso que eles jogaram na praia. É, tenho certeza que esse jogo será tão amistoso, padrão. Apesar dos rumores de um treino secreto feito para esta partida, parece que os Super Strikers estão jogando como sempre. Legal. Até agora, sem problemas. Isso não é legal. Mas até quando? Um passe desesperado! A bola está fugindo dos shakes. O Palmentieri limpa bem a jogada. Até agora eles não conseguiram acompanhar o ritmo do Palmentieri. Essa jogada de bala longa não vai funcionar bem hoje. E os Strikers não conseguem interceptar os dribles e passes. Já chega. Rasta mágico, dispara! Se você aprendeu alguma coisa desde o amistoso da praia, Rasta. Agora chegou a hora de pôr em prática. Jogada de perigo para os Super Strikers. Marcação! Muito palmente ele! Não algo faz com que pareça fácil demais! Se lembram do acordo com o Edwin? Vamos lá! Determinação absoluta! Nós aprendemos com um dos maiores jogadores da história do futebol! Vocês se lembram das habilidades na selva? Vamos usá-las no estilo Superstrikas! Com raça! Superstrikas! Vamos ver se os esforços do capitão do time serão mais bem-sucedidos agora! Com certeza o Joe Canhota está jogando bem melhor! Joe Canhota para Léo Faísca! Agora o Léo Faísca deixou os jogadores do Pamentieri plantados com cara de bobo! Enquanto isso, o Joe Canhota driblou seu marcador! Shakes controla a bola! Ele vai... Não, nada disso! Shakes manda a bola colocada no canto esquerdo! GOOOOOOOL! Que belo gol dos Superstrikas! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Você viu aquela jogada? GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Você acha que ele vai mesmo voltar pro sofá se a gente perder o jogo? Quem disse que vamos perder? Rapazes, seria uma pena se nunca mais nos víssemos! Mas em todo caso, quero me despedir! Vocês todos estão jogando muito bem e estão entre os melhores com quem já trabalhei! Eu gostei muito do tempo que passamos juntos! Obrigado por acreditarem em mim! Estou orgulhoso! Ganhem ou percam! Agir! Isso é um adeus? Edwin, no três! Um, dois, três! Edwin! Esses três pontos vão voltar pro Strike Land Eu acho que não Eu vou mostrar ao mundo porque eu sou melhor do que o Edwin Algumas palavras são trocadas entre os jovens atacantes O que eu não daria para descobrir o que eles estão falando? O Balmentier está arrasando no segundo tempo Mas temos que dar crédito aos Super Strike As Eles não desistem Dom Aldo quer liquidar o jogo Alguma coisa me diz que os Strikers estão encontrando seu ritmo El Matador É hora do gol Quando você quiser, El Matador O tempo está passando Ele é forte Que beleza A questão agora é Será que o Balmentier consegue segurar o Super Strikers? A situação mudou Joe Canhota fica livre E Shake está tentando achar algum espaço Aé, Movedisc Tenho que me preparar pro cruzamento do Joe Canhota Essa é pra você, Edwin Essa é pra você, Edwin Garoto Jakes, essa vitória é sua Foi você que encontrou o Edwin E o convenceu a ajudar o time E a ele mesmo Mandou bem Mandou muito bem, cara O Super Strikers O Super Strikers Será que ele é o Edwin? Ei, é o Edwin Ele voltou Você é o Edwin? É o Edwin Viu só, pai? Ninguém mais se lembra do pênalti perdido Eu vou recuperar esses três pontos Na próxima Doni Eu conheço um cara que pode te ajudar com isso Você precisa de uma vida inteira pra se tornar uma lenda Nós temos que ir Vamos comemorar com um cara chamado Edwin Você já ouviu falar dele? Oh, Rasta Dá só uma olhada Edwin sai das sombras pra ajudar o Super Strikers Pois é, acho que nós ajudamos ele também Você mandou bem, garoto Muito bem Super Strikers Super Strikers